As imagens feitas por aparelhos celulares mostram o momento exato em que as explosões no transformador começaram. É possível ouvir o desespero dos moradores. Segundo as famílias, o transformador começou a pegar fogo no último sábado. Eram por volta de 9 horas da noite. Nesta casa, haviam 10 pessoas da mesma família. Duas delas com mais de 60 anos, com medo de que a casa pegasse fogo. A família inteira tentou se proteger, seguindo aqui para o quintal, principalmente para a parte mais alta. Os idosos chegaram a desmaiar porque havia o risco real de que a casa pegasse fogo. O resultado do problema no transformador se refletiu, além do medo, em prejuízos. Vários eletrodomésticos foram queimados. Duna Francisca, de 62 anos, ainda não conseguiu se recuperar do trauma. A aposentada chora, teve medo de morrer. Quando nós corrimos, a bola de fogo se separou aí, passou por cima de nós lá. Isso acabou nos pés de cajulinha, nos pés de manga, explodiu. Aí eu caí no chão, não resisti minhas pernas. Eu recebi o desastre terceiro, meu pai Zé, recebi, comprei o dinheiro para botar, para dentro de casa, para comer. Eu já acabava de pegar fogo tudo, uma vez queimava a casa. Porque o que eu estava vendo, tinha que queimado tudo. Porque se pegasse fogo aqui, queimava tudo, não ficava nada. O bairro Santa Maria da Codipe 3 já estava sem a distribuição de energia elétrica há quatro dias. Revoltados, os moradores se reuniram para protestar. Dêem dia, quinta-feira. Tem luz de dia, sete horas vai embora. E sábado pegou fogo, daqui até lá naquele outro pé de manga. Eu tomo insulina, acabo de estragar até minha insulina e também queimou a minha televisão. No final desta segunda-feira, técnicos da Eletrobras Piauí trocaram o transformador danificado pela segunda vez.